Um procedimento simples, mas que pode salvar a vida de pessoas que estão em estado grave de saúde. Na doação por a férise, apenas as plaquetas são coletadas. Somente nesta parte do sangue é equivalente a uma quantidade sete vezes maior do que se consegue numa doação normal. Essas plaquetas são produzidas na medula óssea e podem ser armazenadas no baço. É através desse material que pacientes com câncer, anemia e leucemia têm os tratamentos agilizados. Isso porque eles sangram mais devido a baixa contagem de plaquetas. Porque os hemocomponentes, no caso as plaquetas, as hemácias, elas são bem utilizadas como forma de tratamento, em tratamento de leucemias ou mesmo em cirurgias. O procedimento é bem demorado e leva aproximadamente uma hora e meia. O material é separado nesta máquina, onde são retiradas somente as plaquetas. Para realizar o procedimento, é necessário que o doador tenha entre 18 e 65 anos, pesar acima de 60 quilos, ter boas condições de veias, agendar o horário de doação com antecedência e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Apesar de possuir grande importância, o número de doações na Emamá é baixo, principalmente neste período do ano.